Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como colocar as letras das músicas no Windows Media Player. Então para você que está querendo ver as letras de suas músicas preferidas no Windows Media Player, vou mostrar para vocês aqui o procedimento, como que se faz. Bom, primeiro vocês vão ter que baixar um plugin para o Windows Media Player. O nome do plugin é Minilyrics, que é esse um aqui que eu acabei de baixar. Acabei de baixar ele, vou deixar disponível o link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar. Aí depois que vocês baixarem é só instalar ele, vamos instalar ele aqui. Executar como administrador. Beleza? Deixar português, que é a linguagem que nós falamos. Aí aqui no contrato de licença, só você ler o contrato, se você não tiver paciência para ler, que nem eu, clique em aceito. Beleza? Aqui deixa eu ver, deixa eu colocar personalizado, porque às vezes ele instala algumas coisas indesejáveis. Aqui tipo, aquelas barrinhas chatas de navegador. Então é melhor escolher a opção personalizada. Então essa é a versão 7.6.4.4. Vou deixar aqui na pasta padrão, no C, programas files, x86. E o próximo passo é clicar em instalar. Concluído. Então como vocês podem ver, a instalação é bem simples, bem rápida. Vamos dar um fechar aqui e vamos agora configurar. Ele abre aqui uma tela automática. E aqui ele já localiza o caminho do Windows Media Player. Se você usar outro reprodutor de MP3, creio que é só você clicar aqui e informar o caminho onde está instalado o seu reprodutor. Ó, suportam o Inamp, MediaMonkey, Fubar2000, VLC, Songbird e tal. Deixa eu ver se tem mais. Tem outros aqui também aqui. Veja só. É só indicar o caminho ali. E dá um instalar. Então como eu só uso na minha máquina, eu só uso mesmo o Windows Media Player por enquanto. Vou deixar só esta opção aqui marcada. Então vamos lá, instalar. Plugins do Minilirx foram instalados, ok. Minilirx detectou que os reprodutores abaixo estão em execução ou instalados. Por favor, clique para começar. Beleza? Reparem que ele abriu aqui um Windows Media Player, que é o meu player, e abriu aqui uma janela aqui. Reparem só. Beleza? Agora vamos executar uma música aqui para ver. Deixa eu ver. Deixa eu abaixar mais volume aqui para ele identificar como direitos autorais. Planos impossíveis. Vamos ver se ele vai baixar automático. Muitas das músicas ele baixa automático, mas deixa eu ver talvez esse não seja o caso. Se não baixar automático, você clica aqui, dá um clique no botão direito nesse espaço aqui. E clica em pesquisar letras. Vamos colocar o artista para facilitar, Jadson, Jadson e Jadson. Vou deixar só o nome da música. Pesquisar. Bom, aqui ele achou... Só que não achou do artista Jadson. Achou da Manu Javassi. Mas vamos baixar esse daqui só para ver se ele vai estar sincronizado. Reparem que a letra já começa a aparecer aqui. Beleza. Então para essa música aqui, como vocês puderam ver, já baixou. Deixa eu tentar outra música aqui. Bom, lembrando que se ele não baixar automático, você vem aqui pesquisar letras. Aí o artista, vamos colocar aqui Henrique Juliano. Nome da música, Recaídas. Vou pesquisar. Bom, o que do Henrique Juliano não vem nenhuma. Geralmente quando é uma música nova, ele acontece de não vir. Deixa eu achar uma música mais antiga aqui. Dou a vida por um beijo. Acho que vai vir. Apertar a letra dele também, aparece aqui a janelinha de pesquisa. Zezé de Camargo e Luciano. Bom, aqui vem uma versão que eu não sei se é do Zezé, mas vamos baixar para ver. Repare que aqui já apareceu. Beleza. Vamos ver o que dá mais para fazer aqui. Vou dar um play novamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí